O que está fazendo aqui, Demetrio? Vamos lá para a sala. Já colocaram seu pai lá e... As pessoas não vão demorar a chegar para dar os pés. Você está ouvindo, filho? Você não dormiu, não é? E a senhora? Meu filho, seu pai já está descansando. E acredite, ele está num lugar muito melhor. Eu sei que é muito difícil. É muito triste, mas todos sabíamos que cedo ou tarde isso iria acontecer. O coração dele já tinha nos avisado, bebê, já tinha nos dado vários sustos. Você se lembra disso? Eu disse que o odiava. Eu disse na cara dele. Eu disse que queria que ele morresse. E ele está morto, mamãe. Eu sei. Mas naquele momento, vocês dois estavam irritados. E quando estamos irritados, dizemos muitas coisas que não sentimos. Não é culpa sua, meu filho. Não é culpa sua, meu filho. E além disso, o seu pai foi muito grosseiro com você também. Ele nunca me amou. Eu não entendo por quê. É claro que ele te amava, meu amor, do jeito dele. Mas ele te amava, Demetrio. Não, mamãe. Nunca senti isso. Ele nunca... Ele nunca... Ele nunca me tocou. Nunca me abraçou. Nunca... Nunca... Brincou comigo, mamãe. Todo o carinho, todo o amor dele era pra você errar. E pra mim, nada. Nunca, nunca me amou. Por quê? O que eu fiz de mal, mamãe? O que eu fiz de mal, mamãe? Eu sou um mau filho. O que é de errado comigo, mamãe? Não, não, não. Você não é um mau filho, meu amor. Você não é um mau filho. Você é um garoto muito bom. Você é um garoto lindo, meu filho. E eu quero que saiba que você sempre vai ter a mim. E você sempre vai ter a mim, sempre. Demetrio. Agora você é o homem dessa casa. E quando as pessoas chegarem, eu quero que esteja forte. Você está entendendo? Você tem cinco minutos, Demetrio. Nada mais. Te espero lá embaixo. Eu vou te dar a mim. Eu vou te dar ao nosso país. Eu vou te dar a mim. Eu vou te dar a mim. Eu vou te dar a mim. Obrigado por assistir.